Aparentemente o braço das duas funcionou ali. Vem a Monique! Vem a Monique! E a Monique é craque, hein? Poxa, joga muito. E é uma aposta fora do padrão. Muito técnica, tem potência quando precisa. Habilidosíssima. É um reforço espetacular, um reforço entre arcos, né? A sua recuperação física das duas funcionou ali. Vem a Monique! Vem a Monique!